Sony Shake 77, lançado em 2014 aqui no Brasil, com segundo a marca 3000 de potência. Nesse vídeo, após mais de um ano de uso, eu vim te contar a minha opinião sobre o que eu gosto nele. Por isso, manda o like e vem comigo! Que indo direto ao assunto, o design dele me agrada bastante. Por ser bem sóbrio, que mesmo sendo um mini-system gigante, ele é bem discreto. Que especificando um pouco mais, começando pela central, ela ser de aço, eu prefiro. Não que as de plástico sejam ruins, mas por ser de aço, ela acaba sendo mais resistente. Ter alças de transporte é ótimo, pois facilita muito no transporte dela. O visor tem um tamanho bacana e tem as informações que preciso e uma animação interessante, que você pode escolher entre oito modos. A quantidade de botões nela é bom, pois dá pra operar ele todo sem o controle facilmente. Ter a opção para CD, mesmo que não tão usada, ter Bluetooth, NFC, duas USB e a entrada P10 para o microfone com botão de volume independente me agrada, assim como o suporte para deixar ela angular, principalmente por ter a opção de tirar ela também. Indo agora para a parte de trás, essa espécie de cantoneira me agrada no acabamento. A saída de áudio mais as duas entradas RCA me agrada, pois possibilita tanto ligar ele em outro mini-system ou caixa de som, como eles ligarem nele. Pela função rádio, eu gosto, pois é a função que eu mais uso. Além disso, ser bivolt automático ajuda para que ele não queime em eventuais picos de energia. E aqui, eu tenho que ter uma atenção especial. Além de ser de cores diferentes, ele também é um de modelos diferentes, que além disso, tem travas e ser apenas um. Para cada caixa, eu gosto, pois é bem mais prático. E aqui, dá só uma olhada no detalhe que a Sony colocava no plug. Legal, né? E como você pode ver, ele tem um organizador de fios. Para mim, todo mini-system que as caixas têm mais de um fio, deveria ter esse organizador. Já essas alças na parte de trás me agrada, pois te obriga a carregar as caixas de duas pessoas. E por ajudar no acabamento mais sóbrio nas laterais, com o logo da marca, que dá um charme todo especial para ela. Esse material dela, que não arranha com tanta facilidade, me agrada muito, assim como ter cantoneiras de proteção em todas as laterais. Já na parte da frente, a grade será a mesma nas duas partes. No meu ver, é o certo para manter um design mais padrão. Que no caso, essa parte da frente separada em duas, o que facilita na hora de desmontar para limpeza. O jogo de LEDs também me agrada, pois além de ser rítmico com as músicas, tem várias cores e modos. A caixa em si, ser angular, é muito bom para acústica. E de quebra, já dá uma certa altura do chão aqui na parte da frente. Gostou do conteúdo? Então clique aqui para saber quando sair mais novidades.